É um cara muito esquisito! O Frank, mas do que você tá falando? Oi, o que foi? O alfaiate do Joey Se aproveitou de mim Como é que é? Que isso, Chandler? Faço roupas com esse cara há 12 anos Ah, qual é? Ele disse que ia tirar as medidas Aí ele subiu com a mão pela minha perna, você sabe como é que é, né? Aí esse senhor foi lá O que? Ele palmeou É assim que fazem as calças